Música Aproximadamente 600 crianças participam do Instituto Nacional Crack do Futuro. Mas como surgiu esta brilhante ideia? Música A gente vinha ajudando já as crianças de alguns bairros e a gente às vezes não sabia o retorno do que a gente ajudava. E eu via que alguns empresários deixavam de ajudar porque não via se realmente a ajuda que estava sendo dada realmente estava sendo aplicada com aquela intenção que eles davam. E aí resolvemos criar esse instituto para que a gente possa monitorar todas as ajudas que eram dadas, as doações que eram feitas e que realmente o objetivo fosse alcançado, que era de essa ajuda chegasse ao fim, que eram as crianças. Luiz Eduardo é ex-crack de futebol, vestiu por muito tempo a camisa do River. Como é ser um coordenador de um projeto como esse? É muito satisfatório, né? Então é um projeto como esse, grandioso, onde a gente faz uma inclusão social, né? Tirando os meninos dos maus caminhos, da rua, e colocando no colégio e através do esporte, né? Integrando, né? Coordenador do Mucambinho, outro ex-crack, Catita. Catita, trabalhar com essa criançada é prazeroso? Não resta dúvida, Breck. É muito gratificante trabalhar com essa criança e adolescente do Mucambinho, no qual nós fazemos o possível com que nós possamos fazermos com que essa criança e esse adolescente primeiro procure o colégio formal, depois nos procure lá no Mucambinho. Nós praticamos o esporte, que é muito importante pra eles. Essa festa foi em homenagem ao dia da criança. Cada um daqui saiu com o presente nas mãos. E a vibração você pode observar no rosto de cada um. Antônio Neto, você quer ser o quê? Qual é a tua posição? Goleiro. Quer ser um goleiro? Sim. Qual é o goleiro que você se inspira? Qual é o melhor goleiro do futebol brasileiro pra você? Paulo Vitor. Quer ser um jogador de futebol? Sim. Tô tendo a oportunidade e daqui a pouco, quando eu tiver maior, vou ter mais experiência e vou poder mostrar meu futebol. Mas tem que aliar os estudos. Sim. Tá pensando em ser jogador de futebol? Tô. Quer jogar em que posição? Atacante. Quem é que você gosta no futebol brasileiro que faz gols? Paulo Henrique Ganso. Como é apoiar, patrocinar, craque do futuro? Olha, nós na empresa, nós tivemos uma decisão de ter responsabilidade social. Nós somos muito felizes sabendo que a gente tá interferindo um pouquinho, ajudando a criar cidadãos. O projeto, craque do futuro, tá na tela da TV Antena? Tá! 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 Obrigado.